E o Fred Silveira já tá indo pra casa de alguém, mas antes tem que dar aquela passadinha na delicata. Olha ali, a gente já tá vendo aquele balcão cheio de delícias. Fred Silveira, meu querido, bom dia pra você! Bom dia, Manu! Bom dia pra você que nos acompanha. Não sei se você percebeu, mas eu mudei um pouco o meu comportamento alimentar. Falei pro Bradó que a partir de agora nós vamos mostrar só as frutas. Eu sou um cara fitness, desde ontem. Não sei se eu vou dar conta, mas eu vou ter... Você acha que eu vou conseguir, irmão? Ah, sim, com certeza. Precisa? Viver de novo. Viver de novo e atividade física. Agora eu tô vendo que você é magrinho, né, irmão? Você é fitness. Não, eu sou mais ou menos. Faz atividade? Faço. Eu falei que eu ia ser fitness, ele riu, ele não acreditou muito, não. Não, isso é assim mesmo. É assim mesmo. Porque comer é bom, né? Não, comer é a melhor coisa, né? Obrigado, uma ótima sexta-feira pra vocês. Obrigado. Bom, Manuela, a gente mostrou aqui porque o seguinte. Você viu o tanto que tá bonita essa mesa hoje? Mas eu vou te explicar por qual motivo essa mesa hoje tá tão bonita e tão diferente, principalmente nas frutas. Vem comigo aqui, porque hoje a gente tá com um dia muito especial. São 10 anos de Delicata, são 10 anos de muita história e hoje é dia de comemoração. Vem comigo aqui pra eu mostrar. Olha aqui a família Delicata, todo mundo já reunido. Manuela, todo mundo já preparado aqui, porque eu vou chegar pra cá. Olha o que eles prepararam pra gente. Vem comigo aqui, meu querido Braddock. Olha o tanto de gente pra carregar o negócio. Olha o tamanho do bolo, Manu, que o pessoal preparou. Deixa eu conversar com a rainha do pão aqui, rapaz, mas dá uma aflição, porque o medo é grande. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Manu, tudo bem? Vamos ficar aqui, porque senão nós esconde atrás do bolo. E é maior do que nós, ó. É maior do que a gente. Agora, me conta uma coisa. 10 anos de história, bolo de quantos quilos hoje pra comemorar? Tô tremendo hoje, viu? Pensei que a gente não ia conseguir. O bolo desceu agora. 120 quilos de bolo hoje pra comemorar na parte da manhã, né? Então, esse bolo hoje é um bolo especial pros clientes. Os clientes da parte da manhã. E a tarde tem outro também. Dois bolos por dia? Dois bolos. Em cada loja. Em cada loja. Agora, Manu, 10 anos de história, 10 anos de delicata, nossa parceria pra sempre. Agora, deixa eu mostrar. Posso mostrar isso aqui, rainha? Vem cá, vem cá. Ó, Manu, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui representa muito pra delicata e pra gente. Sabe por quê? Isso aqui é a oficialização do nome delicata que pertence de fato a Cecília. Fred, mas como assim? Não pertencia? Sempre pertencia. Mas teve alguns percalços aí de alguém, alguns aí tentando tomar. Cecília foi lá, procurou a justiça e o nome delicata é de quem? O nome delicata é da Cecília. Graças a Deus e a ótima advogada que nós temos. E nós temos aqui, ó, o nosso certificado do NPI, vado por 10 anos. A marca, no meu nome, é patenteada, registrada. E quem conhece a minha história sabe. O como foi difícil. Quantas pessoas tentaram tirar o nome de mim. Mas Deus é maior. Deus mudou a minha história. Chora não, irmã. Chora não. Chora não. Ó, parabéns à Cecília. Parabéns por ter conquistado. Parabéns por esses 10 anos. Agora o seguinte, ó, hoje é aniversário de 10 anos. Cadê a galera? Vem cá, vem cá, chega aqui, ó. A delicata não é feita só da Cecília. Não é feita só de quem fica aqui. Tem uma família enorme, Manuela. E nós vamos aproveitar, porque daqui eu vou pegar o kit. Já vou pra casa do telespectador. Mas antes disso, esse bolo é pra você, cliente. Vamos lá? Parabéns pra você. Lá em cima. Parabéns pra você, nessa data querida. Ó, a gente fica muito feliz. Viva a delicata! Manu, deixa eu só... Manda um beijo. Deixa eu falar com a gerente aqui, porque ela ficou chateada que eu não mostrei ela. Gerente, manda um beijo pra Manu. Beijo, Manu. Ah, meu amor. Essa aqui é a que manda em tudo aqui, minha irmã. Essa aqui manda em tudo. Obrigada, meu querido. Manu, daqui a gente vai pra casa do telespectador, com esse bolo de 120 quilos, com esse certificado oficial, e claro, agradecendo o nosso cliente, o nosso telespectador sempre, por essa parceria. Porque a gente não seria o que a gente é hoje sem vocês. Sem. E realmente, a gratidão é a que nos define. Muito obrigada. Muito obrigada, recordes. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Muito obrigada, minha equipe, meus clientes. Eu sou muito grata. Primeiramente, adeus, depois todos nós. Amém? Amém. E hoje nós teremos um almoço especial aqui na loja do Jardim Goiás e na loja do Bueno. Um almoço com muito mais amor envolvido. Traz a marmita, que eu vou levar bolo pra Manuela. Tchau, Manu. Hoje vai ter bolo. Tchau, meu querido. Cecília, parabéns, meu amor. Deus te abençoe, viu? Foi com muito suor mesmo, é merecido todo esse reconhecimento, sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho o Fred volta da casa, então, do telespectador.